Bem-vindo à prova da baliza do desafio S10. E vamos ver se essa história de que estacionar nas ruas da cidade não é coisa para S10. Ali a gente tem uma história clássica em qualquer grande cidade brasileira. Uma vaga. Mas eu tenho um pequeno detalhe para adicionar nessa história. A gente vai simular uma situação. É a noite e a rua é muito pouco iluminada. Para isso, a gente colocou umas películas 100% escuras nos dois carros. Vamos embora? Vamos embora. Então vamos começar pela concorrente. Vamos lá. Sem retrovisor é complicada. Difícil um pouco. Sem visão, né? Não ficou 100%, né? S10 agora? Vamos embora. Nossa, a direção dessa caminhonete aqui é muito leve, muito gostosa. Você não faz esforço. Vê que as faixas acompanham o glúteo. Aonde você está virando o carro? Na frente também. Achei mais confortável, mais leve. Mais prático para estacionar. A direção dela é muito melhor, muito macia. É uma coisa que me surpreendeu. A nova Chevrolet S10 chegou forte para evoluir o seu lado picape. Chevrolet. Find new roads.